Música Música Eu entendo esse teu jeito perturbado, vai Eu sei que eu te dei uma notícia muito forte Isso implica numa mudança imediata de vida pra você É que às vezes a gente não tá preparado pra ser feliz, meu amor Você pode ter certeza que eu vou te dar todo apoio na criação dessa criança É claro que você vai Até porque você vai estar do meu lado o tempo todo Juntinho de mim, juntinho do seu filhote Ué, por que você tá me deixando aqui no meu apartamento? A gente não vai pra sua casa? Não, desculpa, Bárbara, eu tô cansada Eu preciso dormir amanhã quase cedo pra trabalhar Não, tá certo, eu entendo você, tudo bem Mas olha, eu tenho certeza que você não vai conseguir pegar um sono fácil Já imaginou esse pimpolho pulando assim no seu colo o tempo todo? Eu tô feliz, Parco Eu tô muito feliz mesmo Que bom Minha vida Tem different Eu tô feliz Abertura O que aconteceu? Onde é que eu tô? Você tava se afogando. A festa já deve ter começado. Faz tempo. Se eu não quero voltar aqui outra hora, a gente conversa melhor. Eu, Bárbara, te aceito, Tony, como meu esposo e juro ser fiel. Na alegria e na tristeza. Na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, até que a morte você paga. Eu vos declaro marido e mulher. Pode beijar a noite, velho. Sejam felizes e que Deus os acompanhe. Eu tenho uma grande surpresa pra você. Ah, é? É uma boa surpresa? Ótima. Tá preparado? Fala logo, vai. Tô grávida. Grávida? Do Paco? Não, meu amor, de você. Como é que você tem certeza? A mulher sempre sabe. Além do mais, o Paco já viajou há mais de um mês. E agora, Bárbara, o que você vai fazer? Você não vai mais casar? Claro que eu vou casar. Felipe, não pode acontecer tudo ao mesmo tempo na minha cabeça. Olha, vamos voltar pra parte porque o Raí deve estar esperando a gente lá. Você não vai colocar o anel? Por que você não diz que não me faz? Por que não deixa livre o meu coração? Mas tem que me prender, tem que seduzir, tem que seduzir, tem que só pra me deixar louco. Não, cá por você. Olha o povo. É, você vai ter que me ajudar, hein? Ah, eu não levo o menor jeito com essas coisas. É só botar a mão em cima da minha cabeça. E pra quem vai ser o primeiro pedaço? Para o nosso patrinha, claro. Ah, então vamos fazer um brinde aos noivos, né? Brinde aos noivos. Aqui. Tchau. Você acredita que eu já tô com desejo? Peço a lua fatiada que eu lhe trago, minha amada. Diz, meu bom bocado. O que que Tancinha quer pra Tancinha ter? Eu quero o Mocotó da Tia Creuza. É o Mocotó? Olha, que vem com um ponturrado dentro e cola a boca da gente por quatro dias. Não, é muito tempo sem ouvir tua voz, minha flor de açucena. Cezinha. O Onésio mal grotou e ela já tá cheia de vontade. Imagina quando vier o garotão. Esse menino vai ficar muito cheio de vontade, hein? Ai, amor, não erre. Mocotó de Tia Creuza. Vai que eu tô agora. Tazinha. Você fica aí cuidando do meu tesouro, hein? Eu não acredito que você vai sair dessa cama tão quentinha. Eu vou sim. Eu marquei de fazer um buco de uma família. Tem umas crianças lindas, precisa ver. Eu vou com você então. Não, 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 não. Fico aqui. Eu não vou levar muito tempo, não. Fica aqui me esperando. De preferência, na cama, embaixo dos lençóis. Prometo que eu não demoro. Tchau. Tchau. Meus amores, sinto informar, mas daqui pra frente a moleza vai ter que acabar. Pô, mas eu tô dando duro pro meu Ajanot ter orgulho de mim. Eu tô dando duro pra minha diocese ter orgulho de mim. Eu tô alimentando a minha alma pra incentivar o meu Flauberti Cressy a encarar esse mundo cão. Ué, ninguém avisou não que daqui pra frente a vida de vocês nunca mais vai ser a mesma? Não? Não. Vocês terão que ser pais responsáveis. Você, super mozzi, vai dar duro no trailer. Você, mozão, vai dar aula de luta na academia cinco vezes por dia. E você, meu mozinho, vai ser guarda de trânsito. Não, isso não. Ele ia fazer todos os carros baterem. Se o noivo for embora, se você quiser, eu me caso com você. Gente, olha lá o noivo. Vamos manter a enfermeira longe da... Seu louco mesmo. Seu olho, vim pro lugar certo. Rápido, rápido. Se escondam antes que o capataz volte, vai. Kika, não aguento mais saudades de você. Não aguento mais velanjo de você. Tá difícil de superar. Tá difícil pra você? Imagina pra mim. Então vamos fugir. Não dá, Sal. Vai ser pior depois. Os amigos daqui vão ajudar a gente. Eles gostam da gente. Sal, eles são meio louquinhos. Calquilha! Olha aí, o capataz eu senti a minha falta. O que capataz? Ah, tá, enfermeira, você quer dizer, né? Tchau. Tchau. Dá um jeito de sair depois. Boa! 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 Um risco, um passo, um gesto, vila fora Essa blusa não vai ficar bem em você não, Sal Ô Sal, eu tava pensando Hoje vai ter um luau aqui na praia Cheio de gatinhas Se eu fosse você, eu entrava nessa e arrumava uma namorada Ó, namorada faz muito bem pra um surfista, viu? Não adianta tentar arrombar a porta Mas a porta é blindada É, nós compramos nos tempos as vacas gordas Hum, bons tempos aqueles É, não adianta mesmo, Bec A porta é blindada E agora, meu amor, o que é que nós vamos fazer? Bec, Bec, olha aqui Não sei a nós Tem geléia de mocotó, você gosta tanto, olha aqui A geléia é gostosa, olha aqui, ó Vocês não vão conseguir prender a gente por muito tempo E quando a comida acabar? Aí nós vamos fazer como naquele filme que o avião bateu na geleira E todas as pessoas se devoraram umas às outras Ai, Ulisses, é o nosso fim Ah, Bec, você já se divertiu com o nosso amiguinho? Agora vem, senta aqui no meu colinho Que eu vou dar geléia de mocotó na tua boquinha Vem cá, vem cá Ah, também não ligo não, viu, Ulisses? Eu sei que a infidelidade é um traço que está impresso no DNA masculino Agora vem aqui, vem Vem comer esses damascos finlandeses que estão divinos Peraí, seu Edu O senhor não quer entender ou o senhor não entendeu mesmo? O Ulisses é o meu grande amor Peraí, a nossa história já acabou Ah, são dois vermes Repita, Ulisses, se vocês tiverem coragem Eu amo Ulisses Eu amo a Bec Ah, é? Ah, olha Para, para com isso Olha aqui o que eu faço Olha aqui Olha o que eu faço com a geleira de mocotó Olha o que eu estou fazendo Olha Quer olhar? Olha aqui Faz isso mesmo, joga Pega o notebook E olha só Olha só o que eu faço com esses damascos finlandeses Quer ver? Ó Tum Jogo tudo E piso em cima Ó, olha aqui pra você, viu bem? Tum Tum